E aí galera, o cara vai, tá não brazcanhando aí, gosta de alumínio, olha que bacana, o cara desengata primeiro a carreta, câmera fria, olha o barulhão da câmera fria, olha como é facinho pra entrar, vira um truque, muito fácil de carregar, tem a rampa lá pra descarregar, eu vim fazer compra aqui no mercado e o cara tava chegando aí, legalzinho, hein, bonito o Scania, uma cor diferente, né, gostei dessa cor, agora ele vai abrir lá, a traseira e vai colocar lá no buraquinho, bem top, hein, vai descarregar a coisa do mercado aí, frio, mas o Scania vai ficar bonito, hein, perfeitadona tá ruimzinho essas rampinhas pra descer, tem que ser de cuidado, hein, muito top, hein, muito legal, vai descer lá, vai encostando devagarinho, bem justinho a mesma entrada, bem top, o cantão de Berna, aí fica fácil, né, só um pouquinho dessa aí, mas é, vai lá, marca o velho, olha, quase pega no chão ali, muito bem projetado, né, dá certinho, melhor do que o lugar que eu entrava aí, que arrebentava tudo, valeu, galera, dá um joinha aí, se inscreve, muito show, bonito, hein, galera, eu tô filmando aqui por dentro, aqui, ó, banco de couro, regulagem no assento, a escaneona dele aqui, ó, muito bacana, gostei, personalizada aqui, super, ó, painel dela, muito bacana, ó, os comandos como que aqui no volante, ó, telefone, relógio, ele botou ali, ó, bem semelhante àquele que eu usava, né, ó, os botão muda um pouco de posição, ó, tá um pouco escuro por causa do sol ali, tá suspensão, os botão, tudo, os comandos no volante, legal, gostei do, 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 do coisa do ar aqui, ó, é manual, ó, o câmbio dela, super, muito grande, aqui tem um microfone pra ele usar, ó, quando atende o telefone, essas coisas, aí ele não precisa ficar mexendo no telefone celular, muito bacana, hein, bonito pra caramba, ó, as luzinhas vermelhas ali em cima, o rádio, o tacógrafo, o resto tudo, bastante semelhante, trava do volante, legal, manual, hein, gostei do câmbio dela, bem alto, bem alto o câmbio dela, aquecedor, 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 resfria, várias funções aqui no, no encosto, pra, região lombar, suicida, é bom, né, bom, merci beaucoup, mon ami, bon route, bon route, merci, voilà, merci, tchau, legal, hein, top, já descarregou, hein, rapidão, hein, legalzão, gostei da Scania, top mesmo, ela já vai sair, ó, aqui, gente, é muito difícil o cara chegar num lugar, e ficar esperando pra descarregar, é uma curiosidade aí que eu tinha, ele tá, ele tá filmando eu aqui, se eu não dar uma foto, é uma curiosidade que, que eu tinha, e fui ver, é, cara, é difícil o cara esperar mais de 15 minutos pra descarga, que seja em qualquer lugar, aqui quase não tem frota de terceiro, ajudante, chapa, essas coisas, a maioria é independente, é, é empresa mesmo, né, não tem autônomo, essas coisas, ó lá, ainda tem uns palitinhos ali pra ajudar ainda, mas é, a facilidade de sair, ó, que é Julieta, são esses caminhos, agora ele vai, ele tá erguendo a suspensão, ó, super, viu como ergueu, massa, né, ele ergueu a suspensão pra não pegar embaixo lá o tanque, pra passar raspando, ó, ergue o eixo, pra facilitar, bem, bem apertadinho mesmo, um pouquinho pra ele, já ligou a, a câmera frigorífica, então ele vai fechar aqui atrás, ela na lateral, né, legal que essa rampa aí, ela descarrega tanto por trás, como descarrega pela frente, aí tem um engate ali, ó, facilidade, pratica, tanto pra descargar lá, atrás, não tem na frente, e, isso aqui, ó, ele corre, né, que é a rampa, e se ajusta ao tamanho da, da entrada, é bastante prático, funcional, né, porque, se engata a outra carreta agora, vira uma carreta enorme aí, aí você vai fazer entrega na área urbana, você pode usar esse caminhão, com toda essa funcionabilidade aí, como se fosse um pequeno truque, e, muito bem, bem estruturado, e a rapidez, chegou, já descarrega, o cara não levou nem, tá certo, foi pouca coisa, mas não levou nem menos de, cinco minutos pra descarregar, e, muito rápido, já partiu pra outra, ergue o eixo, vai embora, o copo das galáxias, chique, bacanizado, faz a volta, entra em qualquer pátio, e vai embora, muito bacana, o cara é muito simples, ele, gente boa, deu a buzinada, cumprimentou, conversou comigo, gente, ele fala pouco francês, que lá é alemão, mas é isso aí, vai se virando, valeu galera, se inscreve no canal, e dá um joinha no vídeo, aí,